Bom dia Claudinei, bom dia a todos os telespectadores da TV Sol. Repórter Jailson Lima, pelas ruas atendendo denúncias. Estamos aqui no bairro da Coab, especificamente entre a Coab e a Vila dos Funcionários. E a gente já pode reparar a problemática aí, ó. Pessoal, a população tá pedindo à Prefeitura Municipal que venha resolver essa problemática, essa passagem molhada, que já caiu uma das suas lajotas. Dificultando aqui a passagem dos veículos e a passagem principalmente de carros maiores. Caminhões que fazem entrega aqui do comércio, nos mercados e nas residências, estão tendo a maior dificuldade. Sem falar que a iluminação aqui também é precária. E por ser precária, fica aí o risco eminente pra que acidentes venham a acontecer. Isso já é uma problemática, já foram divulgados várias vezes nas redes sociais, já foram divulgados, solicitados à Prefeitura Municipal. Todo mundo aqui desse bairro praticamente já fez essa denúncia, já fez esse relato. Os moradores pedem socorro à equipe da Secretaria de Serviços Públicos. Está aí essa grande cratera, essa passagem molhada que acabou sendo danificada. Isso segue há meses. A população pede aí as autoridades. O que foram atendidos foram cavaletes para sinalização. E eles, infelizmente, acham que isso não complementa, não tem a certa serventia. Eles querem a solução do problema. Eles pedem para que essa lajota seja repassada, recolocada, para que tudo possa seguir no seu curso normal. Infelizmente, a população sofrendo com isso e o povo pede para o pessoal da imprensa que divulguem, que façam esse vídeo se espalhar, que façam essa matéria se espalhar, para que esse problema seja sanado para a população salguerense. Legenda Adriana Zanotto